Bolo com muita cobertura é outra história. Jantar à luz de velas é outra história. Ver um filme com a amiga no sofá novo é outra história. Aproveitar o colchão novo dos pais é outra história. Tá amando ver eles babando na sua cozinha, né? Com Kappersberg é outra história.